Eu não sei se antes de passar a palavra para essa autoridade que vem representando o Estado do Ceará saudar você minha amiga, que eu tenho certeza da sua alegria de estar vendo isso hoje se tornando realidade Parabéns para você e para sua família Mas eu queria, para não ficar apenas em palavras, porque eu entendo muitas vezes a insatisfação do povo e dessa juventude com a descrença com a classe política É igual o homem ou a mulher que sai de um relacionamento traído, decepcionado Então boa parte da juventude ou de homens e mulheres que aqui estão cidadãos calcaenses estão muito chagados e feridos de relações passadas de prefeitos ou prefeitas que infelizmente não cumpriam o que falavam Mas aqui com uma relação aberta e pautada na verdade Eu não sei se tem um videozinho, Cláudio e Joane, para mostrar como é que vai ficar a litorânea E essa litorânea que estamos vendo aqui, se Deus quiser eu queria que o André Dai Quando é a previsão de término dessa obra, André? Pode dizer Pronto, o secretário aqui, para ficar claro, levante o braço aí secretário Pronto Esse é o secretário André Dai Vai começar agora a limpeza, algumas coisas agora E a obra está sendo prometida, como é o nome da empresa? É a Edcon Pronto, a empresa, para que todos saibam que ganhou a licitação, que vai fazer a obra, Edcon E este o prazo da entrega é até final de abril Então em maio é para nós estarmos aqui na nova litorânea É isso que estão repassando para o prefeito É isso que o prefeito vai pagar a empresa E é isso que o prefeito quer para o povo de Calcaia Essa obra Essa avenida litorânea Essa avenida paisagística Essa avenida a beira mar Aqui em Calcaia Aqui no Icaraí Ela é mais do que uma avenida Prefeito É mais do que simplesmente uma via pública Ela é Ela vai significar A verdadeiramente O renascimento dessa praia Ao renascimento de oportunidades Para os comerciantes Para quem gera emprego Para quem gera renda Vai possibilitar Vai permitir A oportunidade do povo Que aqui mora Do povo de Calcaia Que aqui vem Para curtir a praia E aqui vem Para trabalhar E com dignidade Ganhar o seu pão De cada dia Essa avenida Essa via litorânea Prefeito Ela é um marco No renascimento Aqui da praia Aqui do litoral De Calcaia 3, 2, 1 É com muita alegria Chico Que a gente está aqui hoje Recebendo mais Essa inauguração Aqui do município de Calcaia É neste grande bairro Que é o Icaraí Um bairro que passou Por muitas dificuldades Haja visto o mar Já vinha invadindo aqui E a gente lembra Das aflições Que nós passamos aqui Acabamos de vir Da primeira inauguração Que foi a revitalização Da vida litorânea E agora Neste segundo momento A inauguração De uma praça nova Trazendo mais qualidade De vida aqui Para o calcaiense Para o morador da praia E essa é a gestão Vitor Valim E nós estamos De mãos dadas Daqui Crescendo a cada dia mais Uma gestão de entrega Mais uma entrega Aqui da gestão Vitor Valim Aqui o lançamento Da revitalização Da avenida litorânea E ali dos espigões E a felicidade Muito grande Mostrando aí O compromisso Do prefeito De toda a gestão Pela região da praia Pelas pessoas Que são de toda a calcaia Que é que vem Aqui na região da praia Então Estamos aqui também Na praça Na Gorã da Praça Que leva o nome Do saudoso vereador Alexandre Franco Na qual eu fui vereador Com ele em 99 Também Passei lá 4 meses E o Alexandre Era um grande amigo da gente E esse projeto de lei Que é de autoria Do vereador Sávio Nascimento Para mim é uma grande alegria Poder participar Abraçado aqui A todos os seus familiares A Janete Então ao seu filho Abraçando a todos Então é uma grande felicidade De poder estar participando E mais Uma entrega Da gestão Vitor Valim Grande abraço Boa tarde a todos Calcaia Que Deus abençoe Olá meus amigos Eu quero aqui Me alegrar Vim aqui na praia Aqui no Icaraí Mais uma entrega Do prefeito Vitor Essa revitalização Do nosso Icaraí Icaraí ganhou muito Com os espigões Temos três espigões E parece que vai vir mais Mas a gente já vê O sinal De uma revitalização A gente já vê O sinal Das famílias felizes A gente já vê Um pouco de É Um pouco de areia na praia Os imóveis já se valorizando Aqui no grande Icaraí No querido Icaraí Então a gente está muito feliz É uma grande conquista Para essa região Né E essa litorânea aqui Também está ficando Um espetáculo Vai ser É O turismo Com certeza Vai aumentar Aqui Então tem um aqui Então eu venho aqui Só abraçar o prefeito Vitor E prestigiar Para que no futuro Também avance Em outras regiões Em outras regiões